Olá amigos, eu vou estar tirando a dúvida de alguns clientes que estão falando um pouco sobre as mudas que eu tenho disponível à venda no canal, mas antes de dar sequência no vídeo vou pedir para quem gostou do vídeo deixar aquele like e quem não é inscrito se inscrever por favor, sou grato a todos. Esse aqui é um pé de pitanga, está com um metro e meio, está num saco de prantio e está produzindo bastante, como dá para ver. Aqui também tem um pé de amora gigante, está com um metro e meio, um saquinho de prantio e tem frutos para todos os lados, muito carregado, muitos frutos. Aqui do lado, um pé de araçá também, um saquinho para prantio pequeno, o pé já está produzindo. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso é que muitos estão perguntando por conta do tamanho das frutíferas, se essas frutíferas são para vasos. Sim, são para vasos, só que tem frutífera de todos os tamanhos, para agradar ao gosto de todos. Quem quer frutífera com um metro de altura, como essa jabuticabeira aqui, tem menos de um metro de altura, o tronco ainda é fininho, é uma frutífera cronada, feita por separação de rizoma. Olha como está a produção dela, está produzindo bastante e está vindo com bastante de outras novas folhas. Outro pé também, está produzindo, está com bastante folhas novas. Aqui também tem as mangueiras, com noventa centímetros, um metro de altura também está produzindo. Aqui tem outra. E aqui são as cítricas. São todas as plantas de enxerto, as cítricas. Ameixa amarela, ameixa preta, caqui, também são plantas de enxerto. Aqui também tem outros exemplos. Limão imperial, também produzindo no saquinho. Laranjinha quincana eu tenho também produzindo. Todas essas mudas são para vasos. Jabuticabeira branca, produzindo. Pêssego. Aqui é a minha sabará que eu mostrei, há uns dias atrás. E vou mostrar as jabuticabeiras que eu tenho para vender no tamanho maior. E está num vaso, não está no chão. Aqui eu tenho as jabuticabeiras maiores. Essa aqui tem 3,60 metros de altura. Sempre está com fruto, que é uma jabuticabeira muito adulta. Quanto mais adulta a sua jabuticabeira, mais ela vai produzir. Ela está num vaso, como eu falei. Se está nesse vaso, ela está produzindo bacaninha uma frutífera para vasos, independente do seu tamanho. O tamanho da frutífera vai do espaço e do gosto de cada um. Essa aqui já tem 2,20 metros de altura. Também produz de maneira satisfatória. Aqui eu tenho outro pé de pitanga. Um metro de altura, um metro e vinte de altura. Também muito produtivo. Então é isso, meus amigos. Sou grato pela atenção de todos. Fiquem na paz, abençoados. Fui.